Caraca, o fone tá certo Fale aí galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal Dessa vez galera de Sekiro Eu comprei o jogo mano, eu tô muito bem dão pra jogar Eu admito, eu já comecei a jogar um pouquinho do jogo, tem até o continuar ali E galera, o jogo é bem difícil mano Vou admitir pra vocês que o jogo é bem difícil Mas enfim, deixa eu começar a explicar um pouquinho do começo da história aqui pra vocês Teve uma guerra lá no Japão, teve uma guerra, 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 guerra Daí os caras que eram os donos da guerra se enfrentaram Um maluco ganhou E daí depois no meio dos espolhos de guerra tava um menininho Daí foi outro maluco bombadão lá Nomeou esse menininho de lobo E deu um lar pra ele Daí ele treinou esse cara, esse lobo E transformou ele num shinobi Aí Ele trocou de mestre Porque o mestre, ele deve ter morrido Sei lá, eu não vi isso muito bem Daí é isso daí Daí o mestre do shinobi é uma criancinha E... É... É... Como eu cheguei aqui? Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Esquece... Já sei... Já sei... Eu vou foder o cu dos caras tudo Eu achei um negócio secreto aqui Porque eu achei grana Eu achei grana Ah, e só uma coisinha pra esclarecer, galera Os vídeos de Sekiro vai ter uma hora, tá? É uma hora porque isso aqui é um play truth Ou seja, é uma gameplay pura, pura, pura Não vai ter quase nada de edição No máximo, vai ter um cortezinho aqui e outro ali, beleza? Só vamos lá, deixa eu conversar com essa mina Você realmente... Revolte do poder do dragão Eu nunca pensei que eu ia ver Quem eu sou? Meu nome é... Não, 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 não Foda-se, 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 foda-se Falou, meu Que bagulho brilhando aqui, velho Que que é isso aqui? Comunica Virei um negócio ali Vou dormir? Fiz uma comba Fiz uma combana aqui, velho Tá bom, acho que não é pra fazer isso aqui não, né? O que eu faço agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ó, grana Achei coisa aqui no chão Pastilha Maracujá Vamos lá Esse bicho não anda rápido, não, velho Só fica andando Ah, o gancho O gancho Qual que é o L2? Achei Anos de Unshark Agora eu sei usar o gancho, velho Pula, pula 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 Isso Cartanha e a xixina Ai, caralho Estou vivo Não caí O que eu faço, velho Eu carrego um ídolo da morte O que eu faço? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que nóis, hein? Vai, deixa eu sair daqui Onde é que eu tenho que ir, mano? Pula Pula Ali, ó Pula 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 Castelo Ah Eu acho que é ali Não é ali Eu acho que é, velho Será que eu pulo? Não, acho que vou morrer se eu pular ali Pula Ah Inimigo, inimigo Inimigo, cadê? 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 Cachorro Tem uns cachorro aqui, velho Tem mais cachorro ali, tem Olha Grana Cerâmica Vamos fazer um vaso aqui, velho Deixa eu dar essa dancinha do... 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 tô... tô dançando o xólar mais aqui, velho Que melho Ó, tem porra aqui, tem essa porra aqui, ó Pera aí, deixa eu... porra Pula Pula Volta Volta Volta, Sane Ah Do gancho, né? Ah, legal Vou viajar Ah, é pra usar esse bagulho pra ir lá, velho Porra, tô... tô moscando aqui Eu quero ir pra cá Legal Beleza Eu voltei atrás, mano Esse é o tal do mula Porra, velho Calma aí, calma aí Qual que é lá abaixo? Isso Que faleceu Tô no rabo Ué, que belícia, velho Tá bom, tá bom Olha pra ver essa aqui, mano Pra roubar Rouba Como é que rouba? Não sei Eu puli tutorial, mano Porra Como é que rouba? Como é que... Eu quero roubar o cara Rouba, filho Coitado, mano Não dá pra roubar, velho Ah, eu já tô no castelo, velho Porra Perdido aqui, igual um idiota Pula 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 Vamos lá Onde é que eu tenho aqui? Eu tô perdido, mano Porra Já vai começar a guia impressinho, velho Ok Pula Tem um baguete aqui, olha É gancho Pula Outro galho Ai, cara Nossa árvore tem física Tá Tem um bicho aqui, tá Ah Tem um... Que porra É essa, mano Não, na moral Que que é isso aqui, velho Olha esse bicho é uma galinha gigante é uma galinha é uma galinha gigante velho eu matei a galinha eu queria matar a galinha não coitado a galinha tá gostando de ouvir é necessário e tem porra ali ó o que louco lá não a mano eu posso ser esteve mas eu não quero o que eu fiz velho eu fiquei dançando esse cara olha olha o que eu tô fazendo perdi minha vida inteira perdi minha vida inteira perdi minha vida inteira oh meu deus não calma 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 eu vou para de x velho morri putz grila morri velho puta merda wolf take my blood and live again ah pastilha é para você tomar pastilha e ficar doidão velho posso voltar ah eu posso morrer eu posso ressuscitar eu vou com o meu cu desse cara eu vou com o meu cu desse cara porra porra oh o o o o o o o e aí 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 agora o sol tá uma delícia Eu vou comer esse cara Ah, eu vou comer esse cara Que merda, hein? Vamos lá, pra cá então, né? Ah, rapaz É sério que eu tomei um pau do peru? Eu tomei um pau do peru, velho Puta merda Vamos matar aquele cara, sabe que eu consigo, velho? Não, calma aí, calma aí Eu vou tentar comer ele pelas costas Nada não, tiozão Ah, mano, a maior ele se ataque, velho Puta merda, morri de novo, velho Puta merda, aí não, aí que ele pode, né, cara? Beleza, beleza 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 Olha, shuriken, mano Tô de shuriken, velho Tá bom, o que eu faço com a shuriken? Que ela toma, né, a shuriken Tá bom O que é a shuriken, mano? Eu quero usar a shuriken, velho Bota isso Shuriken Porra, eu não posso usar a shuriken Ah, cara, eu não quero mais brincar contigo, não, velho Na moral Tô muito forte, velho Olha essa kill, velho Porra, que kill, linda Falteu, né Eu acho que você ganhou Alguém aí? Tem um porra aqui no chão Guarda arma, por favor, guarda arma Não vai guardar arma, né Tem bicho Alguém me viu? Não, 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 não Não, não, não Só tem questão de se matar Ah, mano Não, cara, eu quero te matar, velho Eu quero assassinar vocês brutalmente Foda-se o mundo Eu tenho o bagulete aqui ainda Acabou minha cura Eu acho que fodeu Fodeu gostoso, delícia Não, 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 não Tá cá É um velho aqui Oh, você é você Inosuke? Eu não sou seu filho velho Eu não sou seu filho velho Inosuke, meu filho! Você ofereceu a mão para o Buda? Eu tenho certeza Eu posso, ele pergunta se tem alguém aqui, eu posso responder ele ou ficar quieto Eu vou deixar você sofrer em paz Sir? Não dá Ah, eu queria matar o cara Não, você que vai no Stealth Não dá Porra Chuta essa uva, rapaz, eu quero ver se eu não pegar Ah, eu estou vivo Caramba, eu achei tipo Que delícia Tá bom Mais itens, itens Perceba Eu sou muito ninja velho Eu sou muito ninja Vou jogar Metal Gear já Vamos no cantinho, na capa da Gaia Tá aqui, não é? Vamos Ai, puta, eu vou dar uma cunha assim Não Nossa Senhora Eu acho que eu ia morrendo Pera aí, que eu vou fazer aqui embaixo? Não Vamos lá pra cima Não, não Bom, eu sou muito seguro Com esse grande cunho Um cara que está ligado por nós Eu não tenho nada Se não ser morto Lá antes que a guerra começar Ah, isso é o pior Há O único escolher É usar fogo Quem, os que eu perdoam fogo É isso que diz a proclamação do Senhor Proclamação? Que frio A Ashina certamente tem uma maneira divertida de preparar para a guerra. Cala, 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 cala. Tem um ogro aqui, velho! Eu me matei, velho! Ai, tem... Porra! Toma no rabo, né? Ué, e os caras ficam ali de boa. Eles estavam falando mal do ogro e o ogro deixe de boa. Vai tomar no c... Ah, eu voltei aqui, mano. Porra! Ai, ai, eu morro aqui! Cadê, cadê, cadê? Ah não, é que ele tem que morrer. É que ele tem que morrer. É que ele tem que morrer. Cadê o cara? Peloci 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 Ah! Ah! Corre! Olha que eu vou, meu! Hum! Hum! Eu não cupo, eu não cupo! Eu quero sair daqui, gente! Socorro! Você quer brigar então? Você tem que brigar, fala isso aí! Mais um, né? Mais um! Caraca! Caraca! De sério! Que foda-se! Vai tomar no cu! Eu gostei de imitando um Ronaldinho e todo mundo! Por isso! Ai! Eu vim! Eu vim! Eu! Ah! Mano! Porra! Eu me encostei na parede! Como assim? Eu fiquei de boa aça ali encostado na parede! Merda! Eu vejo cheio! Tá bom! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Eu não tô nem vendo! Ah, arqueiro! Filho de uma puta! Ah, sério? Ah, caralho! Você viu? Ah, caralho, 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 caralho! Como é que entra aqui? Ally! De novo! Ah, mano, tem arqueiro, tem arqueiro nessa porra! né pode né pode gostoso delícia né delicioso eu venho até o céu que é o fio de uma puta o quanto passando a primeira fase mano tô triste e aí e eu tô conseguindo passar da primeira fase galera e tá bom tá bom vamos vamos estelar agora 100% fumes o tempo e aí 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 como é que eu volto lá para cima é eu acho que o jogo vamos lá pera cá esse pé eu fiz o que eu fiz ó passei daquele portão tem fogo aqui ver será que dá dano ai dá dano, dá dano, dá dano pra onde agora? jogo, jogo, ali ah, ah, checkpoint, checkpoint, checkpoint a, u, a, u, check, checkpoint check, checkpoint 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 eu vou usar recuperar a vida beleza creio eu que vou usar e recuperar a vida o 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